E aí meus queridos, esse vídeo aqui para mostrar as calhas de chuva, que é o novo lançamento da TG Poly, que são as calhas de chuva modelo interiço. Qual que é o lance dessas calhas aqui? Essas calhas aqui, elas ficam bem unidas aqui nessa parte da porta, dando a impressão que é uma coisa só, dando uma junção do vidro aqui com as colunas. No caso, se ele tivesse as colunas adesivadas aqui na mesma cor, aí ia ficar tudo unido com as pestanas, o vidro escuro, a coluna também preta, ia dar um destaque bem legal. É o novo lançamento da TG Poly, ela já está fazendo para vários carros, já fez para o Kicks, já fez para o Creta, para o Captur e agora também está tendo para o HB20. Beleza? Mais informações só fala com a nossa equipe aqui da Autoabacessórios. Beleza? Valeu galera, muito obrigado por assistirem o vídeo, cliquem no joinha, não esqueçam e até a próxima!